Fala galera, beleza? Paulo Alves ainda aqui em Istambul e se ontem eu mostrei o lado europeu, que é esse que eu estou, hoje eu vou mostrar o lado asiático da cidade, que é esse daqui do lado. Mas antes disso eu vou para a Blue Mosk que está aqui atrás, vou rodar um pouquinho por aqui e daí eu vou pegar o barco lá para o outro lado, mas antes disso se inscreve aí, deixa o joinha no canal e vamos conhecer o outro lado de Istambul. Bicho, e olha aqui a vista do rosto que eu tô ficando. Aqui a Mesquita Azul, aqui a Arraia Sófia e aqui é o Mar de Mármara. Se você for seguindo aqui pra cima o Mar de Mármara, você entra no Estreito de Bósforo e daí você vai parar no Mar Negro. Se a Arraia Sófia que está aqui atrás foi construída no período bizantino e depois foi transformada para a Mesquita no período otomano, a Blue Mosk ela foi construída totalmente no período otomano, lá para o século 16 e daí que sim a Blue Mosk funciona como uma mesquita de verdade, ela não é um museu e você pode entrar somente nos horários que não está tendo as orações. Ela fica aqui em frente a um parquezinho bacana e qualquer pessoa pode entrar aqui na Blue Mosk, seja você muçulmano ou não. E daí que vamos dar uma entrada lá, espero que não esteja em hora de culto. E aí se você é de bermuda dá ali para pegar tipo uma saia, tipo aquele bicho ali ó, se for mulher dá para pegar também um véu para se cobrir e poder entrar na mesquita. essa daqui é a entrada dos turistas, a entrada dos fiéis é do outro lado. E aí E aí E aí E essa mesquita é chamada de Blue Mosque por causa do interior dela, pelo exterior Deu pra ver que não é azul nada né, então o interior dela tem esses azulejos azuis aí E daí que vem o nome de Blue Mosque, daí os visitantes tem que ficar desse lado aqui da mesquita E ali é pra galera que vai rezar mesmo A galera homem né, porque mais uma vez esse lado aqui é pros homens E ali atrás, onde tá ali ó, é pras mulheres O que lasca é que ela tá sendo meio que reajustada aqui E daí só essa parte do teto que dá pra ver, o resto tá encoberto E essa setinha aí no meio é apontando pra Meca Que como vocês sabem, eles rezam virados pra Meca Então todo canto que tem uma mesquita ou alguma coisa muçulmana pra rezar Tem uma setinha indicando onde é Meca Aí todo mundo reza pra lá ó Meca é tipo a terra sagrada deles Deu fim da hora da visita porque vai começar agora a hora das orações Então todo mundo tem que sair da mesquita E daí como tá no horário de oração, nem adianta tentar entrar em nenhuma outra mesquita Porque os horários, o horário de oração é o mesmo em todas as mesquitas Tipo eles tem que rezar cinco vezes por dia E daí esses horários eles são meio que controlados pela lua ou alguma coisa do tipo Eu acho que é pela lua, então a cada dia muda um pouquinho o horário que você tem que fazer essas rezas Então beleza, a mesquita é bacana Só que como eles estão ajeitando, como eles estão reconstruindo Tipo não dá pra ver muita coisa lá dentro Mas eu acho que quando tiver 100% aí sim vai ficar irada E aí nos minaretes tem esses alto-falantes Que daí todo mundo sabe qual é a hora das orações E daí fica saindo um som, eles rezando, essa parada toda Então eu acho que eu já vou logo pro lado asiático aqui de Istambul Então beleza, vamo lá Beleza, ali fica a Suleimani Mosque, mesquita que eu fui ontem Aqui pra lá é o Grande Bazar e bem aqui é o Estreito de Bósforo E ali do outro lado já é o lado asiático de Istambul Dá pra passar ou de barquinho ou pela ponte Vamos lá mudar de continente Europa, Ásia Europa, Ásia Agora sim, agora sim, lá da viagem, vamo pra lá E não sei se vocês perceberam, mas deu pra ver um monte de mulheres Algumas sem véu, outras com véu, outras com burca e tal O negócio é que aqui na Turquia é um estado secular Ou seja, a religião não é misturada com a política, com o estado E daí a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser Se ela não quiser usar burca, nem véu ela não usa Se ela quiser usar véu ela usa, se quiser usar burca ela usa Isso vai depender da religiosidade e da tradição da família Ou do bairro que aquela pessoa tá, né? Que aquela mulher Cada um faz o que quer É assim que funciona aqui na Turquia Porque isso só depende da mulher mesmo e da família E o quão tradicional, o quão liberal ela é Pronto, cheguei na Taksim Square Na Praça Taksim Que é o ponto central da Istambul Moderna Aqui é meio que o coração da cidade, né? Da parte moderna E também é onde rola a vida noturna de Istambul E daí que dá pra você se hospedar por aqui também É até mais barato do que ficar hospedado na parte que eu fiquei Mas a minha parte é mais central Se eu tivesse num ritmo de festa Talvez fosse melhor ficar hospedado aqui Porque é mais barato E daí eu poderia ir pra festa e voltar E se eu quisesse conhecer as coisas Eu faria durante o dia como eu tô fazendo agora, né? E eu li que Istambul tem em torno de 15 milhões de pessoas morando aqui É uma das cidades maiores do mundo E também é uma das maiores da Europa Coisa que não é nem tão novidade por aqui Porque desde 1500 que Istambul é um centro comercial, cultural e político gigante Porque era daqui que passavam os comércios entre Europa e Ásia Então o que eu vou fazer agora já são 3 horas da tarde Vamos lá comer E vamos lá comer um kebab Porque tô na Turquia, né? Vamos lançar um kebabzinho É rápido, é barato Olha o tamanho dessa parada de carne pra kebab Gigante! Grande é uma parada do tamanho da minha irmã Da Ruktona e uma mini Coca-Cola Pronto, já passei o dia todo na Ásia Agora vamos lá voltar pra Europa Pegar um parquinho! Tchau! Tchau! Na verdade eu nem sei muito bem pra onde é que eu tô indo Eu só peguei no barco Eu queria só atravessar o barco Mas ele tá indo naquela direção Então vamos ver, qualquer coisa eu só fico no barco e volto Chegou! Vou ficar aqui e ver se ele vai voltar Me botaram pra fora e eu tive que comprar outro ticket Mais 5 conto pra voltar Mas tá valendo! Agora sim, vamos lá pro lado europeu O lado que eu fui era asiático, é? Só atravessar a ponte Nem fazia sentido, né? Ir de barco Porque é só atravessar a ponte Pra criar um barco desse tamanho Só fazer um trajeto pequeno desse Então beleza! Partiu Europa! Três prontos, eu tô indo na rua Às das pessoas Então eu plestei Ultima, ó 토 Odive massa Amém.